Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aqui, né, falando sobre o nosso Mengão. Nessa segunda-feira o Flamengo se reapresenta já pensando na preparação para o jogo diante do Criciú no sábado, né? Vamos falar também sobre atualizações de notícias, né, sobre a situação de Claudinho no Flamengo. Teve uma declaração também do presidente dos Enes, que não pegou muito legal, mas a situação acaba sendo otimista também para a vinda do Claudinho, né? Sobre Cebolinha e Bruneric, né, como os jogadores estão? Será que eles vão poder jogar sábado diante do Criciú, né? E também temos o retorno do quarteto uruguaio, né? Após a Copa América acabar, né, e a Argentina ser campeã, o Uruguai ficou na terceira colocação, né, venceu o Canadá nos pênaltis e ficou com o terceiro lugar da competição. Então o quarteto retorna nessa terça-feira para poder voltar a se reintegrar no dia-a-dia do clube, né? E a preparação do Flamengo para esse jogo diante do Criciú, que é só sábado, daqui a cinco, cinco ou seis dias mais ou menos, né? Então é isso aí, vamos embora com mais um vídeo e sem mais uma enrolação, dê seu like e tamo junto na ação. Olha aqui, ó, o Cebolinha também retornou aos treinos e anima a comissão do treinador, da técnica do rubro negro, Roda VT. Enfim, o técnico Tite terá uma semana de preparação para recuperar o desempenho do Flamengo. Aguardando os retornos da Copa América, o time joga apenas no sábado contra o Criciúma. A boa notícia foi o retorno de Cebolinha, que já voltou a treinar com o grupo. O atacante ficou fora dos últimos seis jogos por causa de uma lesão no quadril, mas voltou à ativa. Nos próximos dias, os uruguaios Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela também retornam e deixam o time mais próximo de sua força. Nesse período de desfalques, o Flamengo somou cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, somando 62,9% de aproveitamento, além de marcar 15 gols e conquistou 17 pontos. O saldo do rubro negro acabou sendo positivo, mesmo com os tropeços nas duas últimas rodadas. A preparação será no Ninho do Urubu, mas a próxima partida será no estádio Mané Garrincha. Em Brasília, o Flamengo sempre tem um bom público presente e pode ter um 12º jogador em disputa acirrada pela liderança. Gente, já já o Vene vai falar sobre a negociação com o Claudinho. De novo, acho que o fim vai ser igual... Virou novela. Meu Deus do céu. Eu falei aqui, carinha de anjo, lembra? Não, mas... Vai virar novela. É, do Claudinho é sempre novela. Mais uma vez, né? Já já o Vene vai trazer informações. Não é novela, é série, gente. Essa é a terceira temporada. Não, mas tem série que vale a pena assistir. Não é novela. O Vene vai cruz, foi uma série. Já é a terceira temporada. Que isso, Pedrosa. Olha aqui, participa com a gente, hashtag SBT Esporte. E assim você participa com a gente. Grande, é otimista a questão do Cebolinha em relação ao Flamengo? Sim, otimista. Inclusive, ele já tá, na verdade, na sexta-feira. Ele treinou parte da atividade com os demais jogadores. E a partir dessa semana, ele retorna ao grupo, treina normalmente. E fica à disposição ao técnico Tite. A única incógnita é em relação ao Bruno Henrique. Mas com o retorno do Cebolinha, obviamente, ele entra no time titular, sem sombra de dúvidas. Acho que o Matheus Gonçalves substituiu muito bem o tanto Cebolinha quanto o Bruno Henrique no jogo contra o Fortaleza. Mas o Cebolinha era um dos principais jogadores aí desde a chegada do Tite. Então, hoje, é titular absoluto. É um retorno extremamente importante. Não só o dele, né? Porque aí tem o retorno também dos uruguais. Porque a gente costuma dizer que agora a cavalaria está de volta. Agora o Flamengo está completo. Inclusive, fica até uma pressão em cima do técnico Tite. Beleza, ele deu conta do recado na ausência dos principais jogadores durante esse período da Copa América. Repito, nove jogos difíceis. Foi uma guerra para o Flamengo. Acho que o Flamengo se saiu muito bem. Mas agora tem que continuar jogando bem. Porque os principais jogadores estarão à disposição. A ver como eles vão retornar. Porque tem toda a avaliação física, obviamente. Por exemplo, o Vinha, que foi titular na disputa de terceiro lugar. Ele teve um problema físico lá durante a Copa América. O próprio Bielsa falou sobre isso. Ele chegou a ser poupado de um duelo. Então, tem toda uma reavaliação. A boa notícia para o Flamengo é que vai ter a semana inteira. O Flamengo só volta a campo. O Flamengo não joga essa rodada, né? Não joga essa rodada porque o jogo contra o Internacional foi adiado. Ou seja, o Flamengo só entra em campo no sábado. É tempo suficiente de você recuperar todo mundo. E quem sabe você fazer uma força-tarefa para ter o Bruno Henrique à disposição. Mas, de maneira geral, o Flamengo tem um elenco aí absurdo à sua disposição. Franco favorito contra o Criciúma no sábado. Mesmo jogando no Mané Garrincha, lembrando, o jogo não será no Maracanã, será no Mané Garrincha. O Flamengo vai mandar esse jogo lá em Brasília. Então, é isso. Agora, fica a expectativa em cima do Flamengo. Eu acho que o objetivo cumprido. O Flamengo está lá na parte de cima. Não se afastou. Poderia estar na liderança, mas não está na liderança. Mas, pelo menos, continua na briga. E ficou algumas rodadas na liderança nesse período. Ô, Pedrosa, a gente já conversou até isso aqui nesse programa. Eu não concordo, em relação ao Vener, sobre essa questão de que agora o Tite tem uma pressão por esse retorno desses jogadores, de continuar performando. Pelo contrário, eu acho que meio que o Tite se livrou dessa pressão. Porque ele mostrou que ele está aqui, ele contornou taticamente o que ele tinha que contornar, ele conseguiu levar o time, mesmo perdendo tantas peças importantes. E quem voltar e não jogar bem, aí eu acho que a pressão fica em cima desse personagem que volta e não joga bem. Não, mas aí eu concordo com você. Em cima do personagem que não joga bem. Agora, se coletivamente o Flamengo não jogar bem, é a pressão em cima do Tite. Será? Eu não vejo assim. É a minha visão. Por exemplo, se o Arrascaeta não jogar bem, é a pressão em cima do Arrascaeta. Se o Delacruz não jogar bem, é uma pressão em cima do Delacruz. Mas você sabe o que acontece às vezes. Esses personagens importantes, quando um não joga bem, eles acabam contaminando o resto. E não é um problema tático, é um problema daquele personagem. Mas aí eu vou achar que é um problema do Tite. Individualmente, a cobrança vai ser em cima do atleta. Coletivamente, o Tite deu conta do recado, mas ele precisa manter o nível coletivo. Agora, individualmente, não depende do Tite, obviamente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Queria só fazer uma pergunta pra você, primeiramente. Olha o bonito dele, gente. Ô, meu Deus. Fala, Pedrosa. Quer falar o nome dela? Daqui a pouco eu dou os créditos. É a prova que foi ao dentista. É, não meteu o atestado, não. É verdade. Tá aqui, meu dentista. Primeiramente, Fernanda Maia, uma pergunta pra você. Fale comigo. Vamos lá. Eu entendo o seguinte. Primeiro, o Tite mostrou pra torcida do Flamengo que ele tem tanta capacidade no que ele faz que ele conseguiu, mesmo com 5, 6 desfalques, fazer o Flamengo jogar e se manter líder do campeonato brasileiro durante muito tempo. O saldo do Flamengo, eu concordo nisso com o Vene, que o balanço é extremamente positivo sobre tudo que aconteceu em relação a esses desfalques. Agora, a responsabilidade está nos atletas. Eu vou concordar com você. Porque se o Tite, sem esses atletas, conseguiu se manter na disputa do campeonato brasileiro, conseguiu se manter no topo, agora, com os atletas, o que o Tite tem que fazer? Olha, recebi esses jogadores, agora o meu leque de opções é maior, mas são eles que têm que responder a mim tecnicamente. São eles que vão ter que manter o Flamengo nesse nível técnico de futebol. E eu acredito que vai acontecer, tá? Vinha, De La Cruz e Arrascaeta são titulares em praticamente todos os times do futebol sul-americano e talvez em alguns muitos do futebol europeu. Então, são jogadores que o Tite vai ter que acomodá-los dentro da partida. Voltando ao Everton Cebolinha, o Flamengo fica mais forte ainda. Agora, a questão é desempenho. Como que esse time vai jogar? Verticalmente, a gente viu que essa equipe sem os jogadores, ela é muito mais forte do que com os jogadores no quesito vertical. Agora, posse de bola, propor jogo, municiar o Pedro, eu não tenho dúvida que a qualidade aumenta com esses jogadores voltando. Mas eu concordo com a Fernanda nesse sentido. A pressão é dos atletas. O Tite vai ter mais opções pra ele continuar fazendo esse coletivo brigar pelo Brasileirão. Venê, cadê? Solta a música, DJ Careca, que é negociação com o Claudinho. Ah, é o que? Flamengo e Zenit. O Flamengo topou pagar aquilo que o Zenit havia pedido, 18 milhões de euros. Beleza? Isso tudo estava certo de sexta pra sábado. Inclusive, pelo que eu soube, teve uma reunião entre o departamento responsável pelas redes sociais do Flamengo, junto com as pessoas que tomam conta das redes sociais do Claudinho, já estão aliando a despedida dele lá no Zenit e também a chegada dele. O Flamengo quer soltar um vídeo e duas imagens com a foto do Claudinho. Até número de camisa foi discutido nessa reunião e eles sugeriram, no caso do lado do Claudinho, usar a 97 por ser o ano de nascimento dele. Então existe já um acordo, só que o Zenit está dificultando até a contratação de um substituto imediato para a vaga do Claudinho. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo ficaram tristes e até desanimados depois que o presidente do Zenit disse publicamente à imprensa russa que não vai vender o Claudinho, mas eu não esperava nada além disso porque é o principal jogador hoje do Zenit, é um jogador que eles gostam bastante. Inclusive, antes desse acordo com o Flamengo, eles chegaram a tentar uma renovação de contrato oferecendo muito mais dinheiro ao Claudinho para ele poder ficar na Rússia, mas o Claudinho quer jogar no Flamengo. E agora falta esse acordo final entre Flamengo e Zenit. O Flamengo continua extremamente confiante, a forma de pagamento já foi tudo ajustado, 18 milhões de euros. Eu acho que o valor, muita gente reclama do valor, mas se a gente for parar e analisar o futebol, isso está super valorizado. O próprio De La Cruz, por exemplo, custou 16 milhões de dólares e a gente está vendo que dentro de campo valeu cada centavo investido. E no caso do Claudinho, eu acho que vale todo esse dinheiro. Enfim, é questão de tempo aí para o Flamengo conseguir a contratação desse jogador. Não, porque eu fiquei de folga esse final de semana, não quis ver nada, né? Aí só que ontem eu vi lá a Argentina que eu estava secando a Argentina. O que? Eu fiquei sabendo... Muito. Eu fiquei sempre... Eu fiquei sabendo que o presidente lá falou que ele não vai sair. Acabei de mencionar isso. E aí? Mas isso, para mim, no meu entendimento, é muito mais para a torcida do... Será, Vene? Eu acho isso. Porque geralmente quando o presidente vem assim e já aceitou o dinheiro... Eu acho isso. Tanto é que tem uma entrevista do Claudinho. Após o jogo contra o Krasnodar, o Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora lá e acompanha o futebol russo, o próprio Fábio Aleixo perguntou para ele, e aí vai sair? E o Claudinho despistou. Eu acho que se ele não fosse sair, ele responderia ali na hora. Não, eu vou ficar aqui no Zenith. Porque quando esses presidentes de lá falam isso, geralmente o cara não sai mesmo, né? Ele segura, não aceita o dinheiro. Os russos são muito complicados, isso é um fato. Então, pois é. Eu lembro a negociação pelo Vitinho ainda. O próprio Claudinho. É, mas no caso do Claudinho, eu... O Vitinho foi um bom exemplo. É diferente, porque no Claudinho eles nunca tentaram, nunca quiseram vender. Nesse momento eles topam vender, tanto é que eles negociam com o Flamengo. Inclusive, eles até tentaram botar o Matheus Gonçalves no meio da história toda da negociação. E o Flamengo vetou, e os próprios empresários do Matheus Gonçalves também não ficaram muito animados, não. No caso do Endel, foi assim. Ah, é bem boa. Porque o Endel estava muito próximo do Flamengo, e aí eles chegaram no Endel e falaram, vamos renovar o contrato. Aí o Endel viu o caminhão de dinheiro na frente dele e topou a renovação de contrato. Tanto é que o próprio Flamengo não gostou nem um pouco da postura dos empresários do Endel. Mas então você está otimista? Ah, bem otimista. Você fica otimista com essa situação, Pedro? Olha, Fernanda, quem comanda a operação, mesmo que as duas partes possam estar em desacordo, geralmente é o atleta. A vontade do atleta, ela dificilmente não é cumprida. É claro que, lamentavelmente, você às vezes tem que esperar muito tempo, como foi até o próprio caso do Léo Ortiz, né? Que o Red Bull Bragantino não estava querendo vender, só queria vender pelo valor que eles achavam que era o melhor. E aí demorou muito tempo para o Léo Ortiz chegar e acabou chegando. Então, nesse caso, o Claudinho, ele verbalizando para a diretoria do Zenest que quer sair, não tem porquê nenhum clube do mundo manter jogador insatisfeito, Fernanda. Inclusive, não só a entrevista que eu também vi, essa entrevista que o Vene citou, mas também ele meio que saiu brigado com o técnico, porque o técnico substituiu ele, o Zenest estava ganhando de 3x0 e ele não gostou de ter saído. Então tem muitos elementos aí, eu acredito que seja até para forçar essa saída também, que o Claudinho vem claramente tendo essa vontade de jogar no Flamengo. É muita paciência, eu acho que o Flamengo é um dos clubes que mais bem negocia no Brasil, em relação a esses atletas do exterior, vale muito a pena, o Claudinho é um grande jogador e agora é amolecer o coração dos russos, que não é difícil, que não é fácil. Só uma informação, assim, que passou batido, o Tite vem conversando com o Claudinho também. Só essa informação, né? É, que eu acabei... Ah, o Tite convocou o Claudinho, né? É verdade, teve isso. O Tite é fã do Claudinho. É verdade. Ele é fã do Claudinho. Olha aqui, cadê o sorriso dele? Felipe Coutinho. Então é isso aí, nação. Vamos embora com mais algumas de notícia aqui, giro de notícia pelo nosso Flamengo, que volta a treinar nessa segunda-feira, né? Pisando a preparação para o jogo diante do Criciúma no Mané Garrincha, nesse sábado, né? Daqui a mais ou menos 5, 6 dias, né? E após terminar efetivamente a Copa América, né? O Uruguai ficou na terceira colocação da competição. A final foi entre Argentina e Colômbia. A Argentina venceu. E o Uruguai ficou na terceira colocação, vencendo o Canadá nos pênaltis, né? E o quarteto uruguaio do Flamengo retorna nessa terça-feira, né? Nessa terça-feira o quarteto retorna ao Flamengo para voltar a se familiarizar com o dia-a-dia do Mengão, né? E nessa segunda-feira, né? Nesse início de semana, teoricamente, início de semana é domingo, né? Mas tudo bem. O Flamengo terá 5 treinamentos, né? Segunda e sexta, pensando já no jogo diante do Criciúma em Brasília, né? Então, o foco já é com preparação para recuperar jogadores lisonados e alguns jogadores também que estão abaixo, tecnicamente, para fazer o Flamengo voltar a desempenhar um bom futebol, né? Sendo dito isso, né? O que eu acabei de dizer é recuperar alguns jogadores. Um caso é o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique faz tratamento intensivo no tornozelo para poder ficar à disposição do Flamengo para o próximo jogo que ocorrerá no sábado, né? Ele vai lembrar que o problema do Bruno Henrique é no tornozelo, então ele está fazendo esse tratamento para voltar o mais rápido possível, né? Para poder ficar disponível diante do Criciúma. Dito isso também, né? Do Bruno Henrique, o Cebolinha já está bem mais avançado em relação ao Bruno Henrique, né? E pode estar muito perto de jogar sábado, né? E voltar a ser titular, né? Então, ele deve treinar nessa... Ele treinou na sexta, meio período, e hoje, sábado e domingo, Flamengo e Futebolga, e nessa segunda-feira o jogador se representa e deve treinar nessa segunda-feira normalmente, já pensando no jogo de sábado, né? Então, esse aqui é o giro de notícias do Mengão aí. Então, vai deixando seu like aí. Bruno Henrique e Cebolinha. Cebolinha está um pouco mais avançado em quesito recuperação do que o BH, mas a expectativa é que talvez o Bruno Henrique possa estar no banco diante do Criciúma no sábado, né? Então, é isso aí. Esse é o giro de notícias sobre o nosso Mengão. E eu venho na casa grande de toda essa situação do Claudinho, né? Então, é isso aí. Nós estamos tomando junto. Deixe seu like e é nóis, galera. Tchau, tchau.